Olá meus amores e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje estou de volta com um dos vossos vídeos favoritos que vocês pedem imenso para eu fazer que é então um haul da nova coleção de primavera-verão, mas isto é mais verão de 2019. Eu fui a algumas lojas, não foram assim muitas coisas, mas eu sei que vocês gostam de ver, portanto eu quero partilhar convosco e sim, isto vai ser um try-on haul porque vocês gostam de ver as peças vestidas, portanto vamos lá começar com o nosso haul. Antes de começarmos não se esqueçam de deixar um grande gosto aí embaixo, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal para eu saber e trazer-vos mais deste tipo de conteúdos e se ainda não subscreveram o canal não se esqueçam de subscrever ao clicar no botão vermelho aí embaixo que diz subscreve e de ativarem também as vossas notificações ao clicar no sininho e assim ficam então a par de todos os novos vídeos conseguindo aqui no canal. Vamos então lá começar com o nosso try-on haul. Portanto, primeiramente vou-vos mostrar o que eu comprei da Stradivarius. Portanto, a minha primeira compra foram então estes sapatos, estas Mules que eu amo. Costaram-me R$35,99. Sim, são um bocadinho caras, mas eu amo, amo estas Mules e era o único tamanho do meu tamanho que lá tinham e portanto eu não podia deixar passar. São realmente lindas, são bastante confortáveis, são rasas como vocês podem ver e tipo, very on trend. Eu amo, amo estas sandálias. A seguir temos este vestido e isto é um wrap dress e vocês assim não conseguem perceber o tão giro que é este vestido. Ele fica mesmo lindíssimo, custou-me R$17,99. É da nova coleção e eu adoro assim um estampado floral. Eu adoro, acho que ele fica super, super bem. Isto é um vestido que eu, como eu menciono muitas vezes, que vocês podem usar no vosso dia-a-dia, fica muito giro. Mas caso tenham assim um evento especial, isto então é um vestido ideal. Fica mesmo super, super giro. Isto é um vestido maxi, ou seja, é um vestido comprido que também tem o estampado floral, mas é um bocado, aliás, bastante diferente. É assim mais beige, as flores são maiores e tem mais cores, não é só a cor de rosa. Ele é muito, muito giro, como vocês podem ver, é comprido. Os botões só vão assim até meio da perna e depois o resto então aperto, acho muito giro. E aqui a parte do decote também é super, super querido. E pronto, gostei imenso deste. Isto custou-me R$25,99. Depois passei então na Pull&Bear e da Pull eu comprei este vestido. Oh meu Deus, isto é o meu novo vestido favorito. É super prático, super giro. Sim, ele está bastante amachucado, todas as peças estão, porque literalmente acabaram de sair do saco. Mas é tão, mas tão lindo, pessoal. Tem assim os folhos na parte das mangas, que isto tem bem mangas. Depois tem assim um bocadinho de uma renda bordada. E no meio tem então os botões. Este vestido fica tão, tão bem. E é assim aquele tipo clássico summer dress. Eu sei que vou vestir este vestido o verão inteiro. E isto até com um casaco cango assim fica super, super querido. E ele custou-me R$19,99. Pois comprei então este vestido que tem aquele detalhe de crepe que eu vos tenho falado muito nos meus vídeos das novidades das lojas e das tendências. Vocês sabem que é assim uma tendência que é que se usa imenso. E no fim do vestido tem então os folhos, que eu acho que fica super giro. Este vestido fica super justo ao corpo, o que eu acho muito bonito. Também tem as alças assim com folhos e tipo crepe. E eu adoro a cor. Vocês sabem que o amarelo é muito verão 2019. E novamente tem o estampado do floral, que eu também adoro. E este vestido custou-me R$22,99. Pois comprei este vestido, que aliás é um macacão, porque sim, a parte de baixo é calção, só que está bem tapadinho com esta saia que fica super giro. Novamente, eles tinham isto em branco e em amarelo. Este amarelo assim, mais mostarda. Eu amo este amarelo. Acho que fica muito, muito giro, como eu já apertei convosco. Depois tem assim meias a mangas, o que eu também adorei. E atrás é igual. Ele é todo bordado, o que eu adoro. E portanto, eu já andava com o meu olho neste vestido. Eu nem sabia que era um macacão, mas há muito, muito tempo. E este macacão custou-me R$29,99. Pois passei então na H&M. E na H&M eu só comprei duas coisinhas, porque como vocês sabem, eu adoro a vegetaria da H&M. E portanto, fui lá espreitar. Eu adoro a vegetaria da H&M, porque não só é super gira e assim, super tipo delicate, mas também é ótimos preços. Portanto, eu comprei estas duas pecinhas. Vou-vos primeiramente mostrar este fio mais comprido. Tem sim uma medalha no fim, é também novamente muita tendência, mas eu gosto imenso destes fios assim com medalhas. E este custou-me R$3,99. Pessoal, sim, R$3,99. É super giro, é dourado. Eles também têm estes fios em prateado, mas eu prefiro os dourados. E depois comprei este que é mais estilo choker. E eu acho que, aliás, eles juntos até ficam super, super bem, mas eu depois mostro-vos quando os tiver posto. Mas este custou-me R$4,99. Portanto, sim, eles são muito em conta, são muito giros. E este tem sim umas pequenas medalhinhas assim redondas e o fio em si também é dourado, muito fininho e muito, muito querido. Depois, claro, passei então na Sephora. E na Sephora eu estava a precisar muitíssimo do novo Beauty Blender. Portanto, comprei este que é o Pro e é assim num tom de rosa bebê. Depois, eu comprei um do Processing My Brow Pencil, que eu adoro para arranjar as minhas sobrancelhas. Aliás, para preencher as minhas sobrancelhas. E eu sou no tom número 3. E isto não é da Sephora, mas sim do Continente. Eu comprei o meu pó que eu estava a precisar, que é este da Rimmel. É o Stay Matte e é no tom 4 Sandstorm. E vocês sabem que eu amo este pó. Sim, ele é bastante barato, mas é este que eu gosto. E não acho que vale a pena estar a comprar uma coisa cara, só por ser cara, quando este é ótimo também. Por último, passei então na Pluricosmética. E sim, eu só comprei uma coisa. Era mesmo porque estava a precisar o meu... Estava mesmo a acabar. Portanto, não é nada muito exciting. Mas eu comprei o meu shampoo, que é este da L'Oreal Expert, profissional, que é o Lipidium Absolute Repair. Eu adoro este shampoo e, portanto, decidi comprar a versão maior para me durar mais tempo. E visto que também a diferença de preço compensa mais comprar o maior do que o mais pequeno. Portanto, isto foi então a minha compra da Pluricosmética. E isto foram então tudo para as minhas compras deste haul. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado imenso de assistir este Try On Haul. E se gostaram, não se esqueçam então de já deixar um grande gosto aí em baixo. Subscrever o canal se ainda não fizeram algo ao carregarem no botão vermelho aí por baixo, que diz subscreve. E também de ativar as vossas notificações ao carregarem no sininho. E assim nunca perdem nada que vai acontecendo aqui no canal. E isto foi novamente tudo para este vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ver os últimos vídeos que sairão aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima, ao longo do vídeo e também na caixa de descrição. Portanto, espereitem se por acaso gostam do meu conteúdo. E novamente isto foi tudo para este vídeo. Eu vejo no próximo. Tchau, beijinhos!